Olha com alegria nós chegamos até você nesta manhã com mais este momento de fé, levando a palavra de Deus até você onde você estiver. Meu abraço aqui ao Éder, meu abraço aqui a todos os comunicadores da Grande FM, ao Diácono Nilson e alegria de fazer parte desta equipe comandada pelo Mauro Alcântara. Nosso abraço a todos. Lembrando que você pode compartilhar este programa pelas redes sociais da Grande FM no Facebook e no Youtube. Muitos nos acompanham aqui dos estúdios pelo Youtube. Mateus capítulo 16 a partir do versículo 13 diz assim, Indo Jesus para as bandas de Cesaréia de Filipe, perguntou a seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, Jeremias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe disse, bem-aventurado és Simão Bajonas, que não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Só Deus pode revelar Cristo ao coração do homem. Jesus estava caminhando aqui pelas bandas de Cesaréia de Filipe, quando ele então pergunta para os seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? Se você perguntar nas praças da nossa cidade ainda hoje, Quem é Jesus? Você vai encontrar as mais diversas respostas, das mais concretas às mais vagas. E assim também foram as respostas que Jesus obteve através do povo naqueles dias. Uns dizem João Batista, outros Elias. João Batista já tinha morrido, Elias já tinha morrido, ou algum dos profetas, inclusive Jeremias. Jesus então vira para os seus discípulos e diz, E vós? O povo está dizendo isto. Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Será que no meio do povo nós vamos encontrar alguém que sabe de fato quem é o Senhor Jesus Cristo? Então Simão Pedro toma a palavra e diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo é exatamente uma referência à mensagem dos profetas do Antigo Testamento. A palavra no hebraico, messiá, corresponde à mesma palavra, Christos, no grego, que quer dizer o Messias, o ungido de Deus. A palavra Christos é ungido, aquele que Deus escolheu, aquele que é ungido de Deus. Ele é ungido de Deus para quê? para realizar aquela obra preciosa da cruz que traz perdão ao coração dos homens. Então Jesus vira para Pedro e fala, Bem-aventurado é, Simão Bajonas. Você é feliz, Simão, porque não foi carne e sangue e te revelou estas coisas. Mas é o meu Pai que está nos céus. Ou seja, se Deus não revelar Jesus, quem Ele de fato é, nós vamos pensar um monte de coisa a respeito dEle, mas longe de quem Ele de fato é. Só o Espírito Santo de Deus pode revelar Cristo ao seu coração e fazer de você uma pessoa bem-aventurada. Bem-aventurado é, Simão. Não foi carne e sangue que te revelou isto, foi meu Pai que está nos céus. E na outra passagem, Jesus disse que Deus escondeu estas coisas dos sábios e entendidos e revelou estas coisas no coração dos humildes. E há razão porque vemos muitas pessoas blasfemando contra Deus, negando a Deus, se enchendo de razão, se enchendo de tantas ideologias para negar a Deus. mas não há nada que se espantar com isto. Deus escondeu estas coisas dos sábios e entendidos e as revelou aos humildes. Bem-aventurado és, se Deus já revelou Cristo ao seu coração. Que Deus assim te abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.